Do dia 21 a 27 de agosto se comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplo. A data foi instituída em 2017. Eu estou em companhia do presidente da APAI de Maringá, Ivandro Castro. Essa lei foi criada para trazer à sociedade conscientização e tentar não ter discriminação e nenhum tipo de preconceito. Qual é a realidade em Maringá? Olha, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplo, ela foi criada pela Federação Nacional das APAES, com o objetivo de estar sempre trazendo esse assunto à tona e a gente poder estar discutindo isso com a sociedade. Graças a Deus, hoje nós temos uma entidade muito boa em Maringá. A APAI hoje é referência no Brasil, no atendimento. Então, assim, só que a gente não pode parar de falar. A gente tem que estar sempre, todo ano, a gente faz esse trabalho. Diariamente, na verdade, a gente faz esse trabalho de conscientização, relembrando as pessoas para que não se caia no esquecimento, que a gente possa estar sempre se mantendo nessa dianteira no país. Certo. E, sendo a Semana Nacional, o que a APAI de Maringá organizou para criar essa conscientização à sociedade? Olha, a gente está, desde o dia 21, já com várias atividades. Nós já tivemos o abraço coletivo, que foi um abraço simbólico de todos os alunos, professores, na escola ontem. Nós estivemos hoje aqui na Câmara, né? Todo ano a gente vem na Câmara durante a semana para estar falando sobre o assunto com a comunidade. Nós também estamos tendo visita das escolas, né? Nós tivemos visita de um CMEI, agora estamos, hoje estamos tendo visita, acho que, do Santo Inácio. Vamos ter amanhã um culto. No sábado, nós temos um piquenique na escola, que é aberto à comunidade também, no período da manhã. E, à noite, nós vamos ter também uma missa aqui na Catedral. Certo. Que legal. Uma programação bem rica e muito importante. Hoje também participou a banda da APAI. Fala um pouquinho do trabalho com a banda. É, como todo... A APAI, nós temos diversos tipos de projetos, e de... Tanto cultural, quanto assistencial, né? Porque nós trabalhamos em todas as áreas. Saúde, educação e assistência social. Então, nós todos estamos abarcados nessas áreas. Então, isso faz parte da educação, né? Cultura. Então, nós temos o trabalho da banda. Nós temos também uma bandinha de... Que eles tocam até rock and roll, baterista, guitarra. É bem legal também. E nós temos outros diversos projetos, né? Nós temos diversos projetos que vão desde o... Desde quando a mãe fica sabendo, quando ela está grávida, que ela vai receber um filho com deficiência, né? Que, no caso, é um projeto que a gente chama Transformar Luto em Luta, né? Nós temos aqui um protocolo em Maringá, que é inovador e é pioneiro, onde nós somos comunicados pela Secretaria de Saúde de que há uma família que vai receber uma criança, né? Com essa... Portadora dessa deficiência. E nós vamos lá, com assistente social, psicólogo, dar esse atendimento e recepcionar essa família. E aí as crianças vão bem cedo, né? Temos alunos lá que chegaram com 23 dias na escola. Hoje mesmo, para você ter uma ideia, nós recebemos três que não tem nem... A mais velha tem nove meses. Então, assim, eles já são recebidos para começar a estimulação, para começar o atendimento amplo, tanto na área fonoaudiólogo, né? E também na área de comportamental. Então, assim, é patente a diferença do bebê e da criança que vem para a pai e tem essa estimulação, tem esse, vamos dizer, esse treinamento, né? Essa aprendizagem de uma criança que não foi, né? Os pais agradecem muito. A gente vê que os pais, no início, eles têm uma resistência, né? Existe no começo uma aceitação, depois entende que não é esse bicho de sete cabeças, e aí ficam loucos para esses filhos. Hoje em dia, às vezes, a gente tem o problema do pai até que protege demais, né? Às vezes, a gente tem até isso, porque muda a concepção dele das coisas e eles têm a capacidade de fazer tudo, né? Nós temos hoje aí vários. Nós temos projetos de aprendizagem, o plano de cotas. Então, a gente tem um trabalho nas empresas onde a gente leva esses alunos. Eles são inseridos no mercado de trabalho. Nós temos aprendizes também, que vão na lei de aprendizagem, que também estão inseridos no mercado de trabalho. Nós temos um projeto também que é pioneiro, que é o trabalho protegido, onde a gente traz a empresa para dentro da escola. E aí eles são registrados nessas empresas. Existem bancos, existem universidades, que estão lá dentro. E aí eles são registrados, têm os mesmos direitos do funcionário que trabalha na agência, na empresa. E aí eles prestam serviço dentro da APAI. Esse trabalho já é mais voltado para aqueles mais comprometidos, que não teriam condições de estar exercendo atividade dentro da empresa. Que não teriam condições de se deslocar sozinho, às vezes. Aí na APAI ele tem o acompanhamento da nossa equipe, junto com a equipe da empresa. E aí eles desenvolvem trabalhos manuais, tudo aquilo que a empresa designar para eles fazerem. Muito interessante. Mas para manter tudo isso, a população pode ajudar a APAI? Deve. É uma coisa que a gente... Eu sempre falo em todos... Todo lugar que eu vou, a APAI não é pública. E eu te falo que a maioria da população acha que a APAI é pública, que a APAI é do governo. A APAI não é do governo. A APAI é uma entidade privada. Nós temos convênios com o Estado, União e Municípios. Então, alguns tipos de profissionais, o Estado paga. Que nem o transporte. É obrigação do município, como qualquer aluno de qualquer escola. Não é obrigação da APAI. Então, assim, nós temos convênios da merenda escolar, porque nós também somos escola. Então, assim, nós temos esses tipos de convênios. Alguns profissionais, eles cedem, mas existe uma boa parcela disso que nós temos que custear com doações e eventos. Então, hoje nós temos a central doações, que é o pessoal que liga pedindo doação, que a gente tem esse pessoal que faz a doação corriqueira. Nós estamos lançando agora um sistema de doação através da conta de energia. Nós vamos estar batendo bastante em cima disso, para que as pessoas possam estar fazendo essa doação na sua conta de energia. O valor que ela quiser é 5, 10, 50 mil reais. Ela vai poder estar doando ali na sua conta, que já vai vir junto na fatura. E também os eventos. Que nem nós vamos ter agora o Pedal Solidário, no dia 22 de outubro, que sai lá do Paraná Moda Parque. E já tivemos ano passado a primeira edição, contamos com 650 inscritos. Esse ano nós estamos esperando mil. E toda essa renda é revertida para a PAI, para manter essa atividade, que não é fácil. Então, lembrando que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Múltipla começou no dia 21 e segue até o dia 27. E agora, no próximo sábado, tem um piquenique. Faça o seu convite para a população participar e conhecer esses projetos. Sim, a gente abre a população. O nosso intuito, principalmente, é que as pessoas vão lá e conheçam a nossa entidade, vejam o tamanho que é a nossa cidade. Nós estamos lá em 36 mil metros quadrados, nós temos 14 mil metros de área construída, atendemos 1.300 alunos por dia, fazemos 1.300 atendimentos por dia, temos mais de 200 profissionais trabalhando. Então, é uma entidade muito grande. E tudo isso com uma qualidade de ponta. Então, eu gostaria muito que a comunidade vá lá conhecer, participe do piquenique, vá lá conhecer a nossa entidade e participar com a gente desse dia festivo. Vamos lembrar o horário do piquenique e o endereço da PAI. A PAI, ela fica ali no Contorno Sul, na Avenida Sinclair Sambates, ao lado da Húngaro, Transportes. Ela vai se iniciar ali em torno de 8h30 da manhã e se segue até o meio-dia. Com o presidente da PAI, Evandro Castro, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. Leila Sinclair 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 Sinclair